Acredita em mim quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar Acredita em mim quando digo que mesmo se o choro durar, a vida não vai parar Já vem uma conversa em que uma voz disse uma coisa e procuro sempre lembrar Veja o sol, mesmo com nuvens escolheu aparecer Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer Do mesmo lugar que você ouvi, como você apoia eu voltarei Você é igual a mim, então faça por mim O que faria a você? O que faria a você? Acredita em mim quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar Acredita em mim quando digo que mesmo se o choro durar, a vida não vai parar Já vem uma conversa em que uma voz disse uma coisa e procuro sempre lembrar Veja o sol, mesmo com nuvens escolheu aparecer Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer Do mesmo lugar que você ouvi, como você apoia eu voltarei Você é igual a mim, então faça por mim O que faria a você? 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 Amém.